Hero, rio, 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 rio Agora eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando Não, vamos jogando, sai agora Eu tô jogando, eu tô jogando Eu tô dançando Tô dançando Tchac, tchac Peraí 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 Ela foi se beijar Peraí 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 A idade bateu na porta Tô com a bexiga, eu acho que minha bexiga tá no meu romeiro Ai meu Deus, família Tô com a bexiga baixa? Tô com a bexiga baixa? Tô andando com a bexiga no pé Ai meu Deus Olha só que não pá Tô com a bexiga baixa Tô com a bexiga baixa Tô com a bexiga baixa Cólica Dando as costas Ai a idade é foda Vou fechar essa aqui que você tá mostrando toda minha Noite Pior que não, tá escuro, tá o vidro não tá O que eu tô falando que tá mostrando O que eu tô falando que não tá É o seguinte gente, eu vou contar uma coisa pra vocês cortarem Matheus Corte Tô ficando velho, tô cansada O que? Vocês tão vendo essa coisinha aqui, bonitinha? Hum Essa aqui eu já falei no meu canal né Que é a sua nova aquisição né Não sei se tu mostrou Teve um vídeo que eu falei Alguma coisa que eu sei Eu acho que sim Então, muito lindinha, bonitinha Gostou né Cabe na minha bolsa Todas as minhas bolsinhas Cabe até tipo, dá pra mim colocar tipo Ah, mas é minha isso aí Pô dá, dá pra mim até esconder aqui ó Não, é minha, sai fora Dá minhas touca É fora, é minha, GoPro Tá Então, parabéns pro Matheus Obrigado Mas dá licença né Que? Haha, nova aquisição do canal Jana Moura Agora nós também tem uma Copiou Nós também tem uma Cê me copiou Ai meu Deus Eu acho que é uma torneira no chininho Eu acho que não é isso Vê isso Eu não posso pular Eu acho que não é isso Eu tenho que pular assim Olha aí, mijona Alguma coisa tá acontecendo ó A torneira a gente não tá fechando Eu acho que posso trocar a borrachinha Oh, que bonitinha gente Gente, essa é a última vez que a gente grava com a nossa Hero Onze Quer dizer Vamos gravar ainda com a Hero Onze Outras vezes, é claro Mas agora a maioria dos vídeos vai ser gravado com essa brinquedinha aqui ó Esse brinquedinho Com a minha cópia Onde é a tua cópia? Minha cópia aí ó Cara, irmão gêmeos Olha Nada a ver Nada a ver aí você viu Mentira Que funcionou. Olha ele correndo na minha cara. O negócio nem funciona. O que? Não. Acabou. Vem aqui que eu quero te mostrar o meu brinquedinho. Vem ver a cópia. Vem. Vem ver a cópia descarada. Não tem nada de cópia, Matheus. O que? Não tem nada de cópia. Vocês aqui me copiaram. Você que me copiou. Vocês me copiaram. Tá vendo como é que as coisas se xingem? Tem uma coisa assim, ó. Não acredito no seu título. O que? Não acredito no seu youtuber. Acredito. E minto pode... Eu sou verdadeira. Eu não minto pra vocês. Aham. Entendeu? Não minto. Tá bom. Juro que eu não minto pra vocês. Nunca. Ô, teu filho voltou pra prisão. Ah, só que nós estamos com um grande problema. Porque nós estamos gravando com a minha herói. Então a primeira conexão da minha nova câmera. Será que ser no seu celular? Já é minha também. Por causa da pra mim. Ó, sem fazer nada. Tem conexão do teu celular que eu tô gravando com a minha herói. Então eu vou ter duas GoPro, então. Tá, mas posiciona a minha herói em algum lugar pra nós poder gravar. Aonde? Ah, daqui que eu seguro e você conecte. Conecteia. Conecteia. Ô, Antony, deixa ver a minha câmera nova! Oi, editor, vagabundo! Aí, galera, ó. Saiu o vídeo lá no meu canal. Vai lá, se inscreve. Assiste. Tá saindo vídeo todo dia, né, Matheus? Todo dia. Só no teu canal que não, né? Não, não. Um dia sim, um dia não. O Matheus é um dia sim, um dia não. O Matheus é um dia sim, um dia não. É um dia ele fogo, um dia ele trabalha. Um dia ele fogo, um dia ele trabalha. Conectou, Matheus? Ligou. Ó, ligaram e ela ligou. Olha, ela me copiando. A minha câmera nova. Minha câmera nova. Essa é minha. Eu comprei. Me copiou a minha... Não, foi ele que me copiou. Minha, minha gozinha. Olha, apareceu a imagem. Tá gravando ela aqui? Olha ali. Apareceu a imagem. Tá aparecendo? Ó, a imagem é boa, né? A imagem é boa. Ó. E aí, tá funcionando, viu? Me dei bem. Ó, me dei bem. Paguei sabe quanto nessa câmera ali? 600 pila, sabe... Matheus pagou sabe quanto? 800, né? 800 conto. E a minha tá mais nova do que a dele. Tá cheio de imagem. Quê? Tá cheio de imagem aqui. Imagem? Mas nós não gravamos nada. Era do Antigo Dono? Será? Boca aberta, será que não tirou? Deve ser coisas obscenas. Ah, não. É nudes, né? Deve ser. Não é coisas obscenas, né? Não parece daqui. Não, não tem nudes. Melhor tu não ver. Nossa. Por que não? Mostra? Ih, o que pisar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aqui. Meu Deus! Segura aí, Matheus. Segura aí, segura aí. Ai, o que aconteceu aqui? Que pisado. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu limpar essa câmera direita. Não mostra, Jamel. É pesado, né? Eu não quero mais ver isso. Eu vou embora daqui. Não mostra, Jamel. Nossa senhora. É sério, não mostra. O que você acha? Não mostra ou não mostra? Não mostra. Não mostra. Não mostra. Espera a gente até chegar pra ver. Aí depois você pensa e se mostra. Não mostra. Não é muito pesado. Meu, galera. Vocês não tem. Nossa. Como é que a pessoa vem de uma câmera sem tirar essa imagem? Não viu nada. Olha, sinistro, cara. Sinistro. Pesado o bagulho. Eu até perdi a vontade de treinar o bagulho. Não é? Nossa, que dor no estômago que deu. Eu senti mais mal. Eu também me deu dor no estômago. Eu já tava enjoada aqui. Nossa. Vamos esperar o Juntos chegar pra ver que ele é mais conhecido de YouTube, né? Pode ser que a gente se complique de postar essas bagulhas, né? Será? Pode se complicar, né, Matheus? O problema é pesado. É, pesadão, né? Acapaz de ele querer postar. Vamos esperar. Chegar, vamos mostrar pra ele. Ô, será que ele olhou na câmera do mini-hater se não tinha nada? É uma imagem da mãe? Nossa, é verdade. Olha, na minha não tinha nada. Anda junto, ele nem conectou em nada, sabia? Pode ser que também tivesse alguma coisa. É? Será que ele levou a polícia? É casa de polícia também, Torema? É? É casa de polícia? Você podia denunciar, né? Tu acha tão pesadozinho? Eu acho. Tu dá risada porque não tá no tempo, né? Meu Deus. É casa de polícia também? Até os próximos episódios. Até os próximos episódios. Eu vou esperar o Juntos chegar. Eu vou mostrar pra ele, galera. E daí a gente decide se mostra pra vocês ou não as imagens. Porque o bagulho é tenso. O bagulho é pesado. Cara, eu não esperava que eu ia comprar uma... O vídeo mudou todo. Ai, tá doendo. Nossa, eu ia botar uma comprar na cabeça agora. Ia fazer um negócio pra vocês, pra mostrar, né? A imagem, papum. E virou outra coisa. Uhum. Ai, vamos esperar. Vamos esperar. Muito bom. Ah, só a fita. Só a fita. Obrigado. Tá sendo. A gente tem problema, cara. Pô, pra mim. Ai, meu Deus. Tá bom. Então vamos esperar o Juntos chegar. Ó, cansei de ficar esperando o Juntos chegar pra poder mostrar pra vocês. Pra ouvir a opinião dele. Porque depois eu faço uma merda muito grande. Né? E aí ele, ó. Sabe aquela musiquinha que tá na modinha de fazer a brincadeira? Não, 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 não. Ó, 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 ó. De mais ou menos isso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar aí, foi. Eu vou, ó, ó, ó. Entendeu? Vou postar, Matheus? Bora, então. Ó, segue aí, editor, as imagens. Pesadonas. Pesadas que estavam na câmera. E tirem suas próprias conclusões. Suas próprias conclusões. E deixem nos comentários se realmente é barra pesada, se não é. Se eu fiz mal em postar ou não. Vai. Solta, editor. Tá bom. Não tô mal. E aí, acaba assim? Não vou falar mais nada. Então tchau. Até mais, valeu, tchau. E aí, você foi. Bom, vai.